muito boa tarde pessoal boa tarde filho boa tarde pessoal tudo bem hoje a gente vai fazer uma receitinha de macarrão com brócolis e molho branco como que eu vou começar a nossa receitinha eu cozinhei um maço de brócolis eu coloquei numa panela coloquei um litro de água uma colher de chá de sal e cozinhei por cinco minutos não joga essa água que nós cozinhamos brócolis que a gente vai cozinhar nosso pene e deixe o brócolis reservado e na mesma água que eu cozinhei nosso brócolis eu vou colocar um fio de azeite só um fiozinho uma colher de chá né filho de chá de sal e vou cozinhar fuzile aqui tem 300 gramas de fuzile mas pode ser pene o importante é que seja macarrão curto eu vou cozinhar por exatos sete minutos agora a gente vai partir para o molho só lembrando brócolis dois colheres cinco minutos macarrão sete minutos e vamos ao molho que que eu vou utilizar no molho duas colheres de sopa de manteiga sempre lembrando quando você for fazer um molho branco a quantidade de manteiga tem que ser igual a quantidade de farinha então eu tô utilizando duas colheres de sopa de manteiga eu vou usar duas colheres de sopa de farinha assim que essa manteiga derreter a gente vai colocar a farinha vai manteiguinha rapidinho já tô com o meu forno pré-aquecido a 180 graus lembrando que o meu forno é elétrico então eu acho que ele assa mais rápido do que um forno a gás ó manteiga derreteu eu vou colocar duas colheres de sopa de farinha de molho e vou dar uma mexida aqui quem faz molho branco já tá acostumado vai virar uma massinha e nessa massinha eu vou colocar aos poucos 700 ml de leite quando eu faço molho branco eu sempre gosto de utilizar o leite integral ó já fez essa massinha eu vou colocando leite aos poucos e vamos mexendo olha às vezes se a sua massa grudar muito é assim já aconteceu comigo que que eu faço eu bato no liquidificador ai não fico pensando não eu já vou logo para a solução ó vamos derretendo e eu já volto com ela mais ou menos pronta e nesse molho eu vou colocar eu não coloquei todo leite ainda uma raspada de noz moscada que eu adoro no molho branco pimenta do reino e vou colocar um pouco de sal vou colocar bem pouquinho porque aqui vai queijo ainda mas eu vou mostrando para vocês dei uma temperada você vê que ainda tem gruminho de farinha vou colocar o restante do leite e agora é paciência mas ainda já vai o queijo eu mostro a hora que eu colocar o queijo começou a ferver um pouco meu molho a gente vê que ele já tá mais grosso eu vou colocar 150 gramas de mussarela e vai ficar aqui no fogo esse molho até essa mussarela derreter por completo olha o ponto do nosso molho o queijo derreteu totalmente agora a gente vai para montagem do prato e vamos montar eu untei a minha forma com óleo dos lados e agora vou colocar aquele macarrãozinho minha mão limpinha vou separar que eu já deixei cozido ali reservado vou pegar nosso brócolis e vou colocando assim olha é um maço grande que eu estou utilizando acho que nem vai usar tudo você vai enfiando aqui no seu macarrãozinho gente é um prato único também viu e olha o cheiro que tá aqui o do nosso creme ali e olha que bonito que já fica agora eu vou vim com o nosso molho e aí em cima desse creme eu vou colocar parmesão ralado mas você também pode colocar mussarela ralada também cai bem mas eu acho que o parmesão ele dá um toque especial né filho acho mais saboroso pessoal mas gostoso que a mussarela com certeza e antes eu acabar aqui eu vou pedir para vocês curtir comentar compartilhar e aí ó eu vou levar no forno por aproximadamente 30 minutos mas eu tenho certeza que não vai ficar tanto porque é muito tempo 30 minutos né eu achei mas vou testar aqui junto com vocês a hora que a gente gratinar isso aqui molho tá pronto nosso macarrão tá pronto finaliza o nosso macarrão ficou exatos 30 minutos no forno olha que delícia acabou no nosso vídeo com beijo no coração de todos beijo filho beijo pessoal tá pronto